É isso aí galera, estamos aqui na Corrida Caminho Verde, tem uma galera aqui, os caras, já estou vendo, já que eu vou ser atropelado muitas vezes, eu estou com a Sanches, patrocínio aqui, personalizada, a Sanches dá para personalizar pouca coisa nela, então vamos lá, foi dado a largada, camarada já ficou para trás ali, já assumi a liderança, primeiro de 15 tem trânsito, que beleza, se bater com a moto, com o trânsito, já sabe o que acontece, caixão, eita ferro, sai velho, para de bater em mim, o cara ficou com raiva de mim, só porque eu passei nele, quer bater, vamos lá, vamos lá, estou na liderança ainda, só que tem dois aqui querendo me matar, ai, 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 o carro velho, querendo me atropelar, ah não velho, vou ter que desacelerar e deixar esse cara do carro passar, ele, ó, você vê que ele não está nem indo direto para o checkpoint, ele está só batendo nos caras, esperar ele bater, eu passo bem, se eu passar do lado eu vou morrer, eu vou ter que restaurar e vai demorar para caramba, ou então eu posso fazer isso aqui, né, só que o cara já está na minha cola já velho, ó, ele saiu na curva, beleza, mas já voltou também com gosto de gás, eu estou em primeiro, por enquanto, ai, ai, caramba, é velho, não tem jeito, tem que deixar o cara passar, a próxima vez eu vou usar esse brawler aqui, é o brawler, é o nome desse carro, é, sei lá, acho que é, é, ai, 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 caramba, 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 quase, bom, já estou na frente de novo, mas o cara já está aqui na minha cola velho, que cara chato, bicho, ó, tem que poder passar, porque aqui no estreito aqui não dá, né, velho, eu até poderia passar, mas é muito arriscado, se esse cara bate aqui não já era, ó, não falei, velho, ainda estou em segundo, ih, já tem que passar, caramba, todo mundo me atropelando, caraca, velho, passou, era para eu ter recebido a terceira atropelamento aqui, só não recebi porque eu ainda estava renderizando e o cara passou, vambora, hein, eu estava em primeiro, agora tem que recuperar tudo, bicho, será que dá tempo? Acho que não, acho que a corrida já deve estar perto do fim, ó, o primeiro já foi, é ali, eu queria ter aguentado um pouquinho mais pra conseguir, mas quatro tá bom, velho, de dez? Olha o último aí, ah, não, esse aí é o nome, vamos acompanhar, os planos de carro fizeram festa, né, velho, atropelaram pra caramba, vagabundo sujo, não vale um centavo, é. É isso aí, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui, muito obrigado a todos por ter assistido, se você tá curtindo a nossa série, se inscreve aí no nosso canal, são vídeos novos todos os dias, dá aquele like e favorita se você gostou, até o próximo vídeo, galera, valeu!